Ora muito bem-vindos, meus amigos daqui fala o Shira e este é o nosso quarto episódio de Sky Hill Estamos a descer este hotel e está de boas Apesar de... é uma coisa interessante Tudo bem que este elevador não funciona, mas os primeiros funcionavam Porque que tipo não dava logo para ir para o primeiro andar, não é? Era interessante se isso acontecesse Mas bom, a coisa está muito boa Apesar de não parecer, nós temos aqui comida suficiente para encher a nossa barriga bem rápido Só que eu estou a reservar para ver se conseguimos fazer aqui algumas receitas E a receita bufar-me, dar um buff Dar-nos mais do que estar... vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Porque este pão com manteiga dá-nos 44 Enquanto que eu tenho aqui um pão que dá 15 e a manteiga dá 17 Fazendo a conta, vai dar 32 e isto dá 44, percebem? Portanto, nós estamos aqui a tentar arranjar a forma de criar receitas e vamos fazer a gestão Andar 69, hã? Anda, anda, boy, anda, boy, anda Ah, não, 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 não Gosta, não ativei Hum, bem Atapalhei, gosta Fugiu, maricas Seu maricunso Nada Não vi o puff Quarto chinês Refrigerante, peraí, peraí Olha, 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 olha É isto, é isto, minha gente Se bem que aqui só vamos ganhar Um Este tem 10 ou tem 9 Mas nem interessa, agora queria Boa, miúdo Temos também uma moedinha Portanto, se apanhámos uma máquina de comida ou de... Olha, olha, parece... Armada engraçada Ui, 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 peraí, uma machadinha Ah, é de destreza Portanto, não Não me deu em grande coisa Alright Pinhámos aí o que é mais? Foi a machadinha, mais qualquer coisa Devia dar para tipo desfazer Estás a ver os itens E com eles receber peças de outras coisas Mas eu acho que isso não Não é possível Ok It's done Está estragada Caraças, mano Utilizámos uma chave Não vai ter nada aqui de jeito Para variar Tinha aqui um bilhete de alguém Vamos ver Havia qualquer coisa no andar 81 Mas entretanto já o passámos, não foi? Talvez ninguém irá ler isso Mas de qualquer forma eu vou escrever Gente Nunca se esqueçam Sempre há esperança Mesmo numa situação como esta Ah Agora sinto-me tão melhor Esperança ou graças, meu? Se eu não fizer nada por mim próprio Se ficar aí agarrada às esperanças E parada Isto é o quarto do DJ Sério que não tem nada Olha, uma coisa de comida Muito bom Vamos à cabeça Bom, deu certo Vamos outra vez Um one hit Mano, só com hit Um estúdio de gra... Mano, está muito bom Leite Temos mais moedas? Não Leite dá para fazer uma coisa Dá para fazer um café 10, 12 Ganhamos 2 pontos Perfeito Bora O criar também devia dar algumas XP Eu acho Muito bom, meu Ah, este já está ferido Ok Está com 15 pontos Vamos tentar a cabeça Vai, vai, vai Cabeça Boa, boa, boa Está de sua Já foste Nozes Não dá para fazer nada Deixa eu ver aqui Saúde Temos bastante escureta Ixi, mano, estamos tão bem Ixi Anda boa Até podem vir 30 andares agora Sem nada Que eu estou ótimo Mais uma chave Uma bolsa com cogumelos Mano, quem é que mete cogumelos numa bolsa? Podia pelo menos embrulhar assim num papel, não é? Sei lá Olha o doido Vem cá, boi Vai jogar na boca Na cabeça Torno extra Nice Bora, vamos tentar matá-lo Hummm Hummm Fim da mãe Ok Fito isolante nós não temos Fito isolante Hummm Vamos deixar assim como está Não temos Fito isolante Não quero arriscar a comida What the hell is going on Vamos tentar isto aqui Vá, 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 vá 18 Bora Ai caraças, ai caraças, não erres muito Bora, 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 não erres tanto caraças Não erres tanto, cacete Ai mãe, acerta-lhe no corpo Não, 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 ai mãe do céu, minha saúde Mata, 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 mata Estás a olhar? Cara, meu Deus, eu não quero saber, vou tomar os teus médicos Mete-se a máximo Filha de uma bicha igual a ti Mais feia de certeza Meu Deus Eu vou experimentar uma coisa porque nós precisamos de aprender Será que este kit depois vai-me dar também saúde e fome? Não, não vou fazer isso, prefiro não aprender, não quero estar a gastar comida Ok, vamos aumentar a força, vamos fazer o mesmo Estamos com muita força agora Tábuas Se eu não consigo subir, para que é que eu preciso de tantas coisas de crafting? Ai 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 Tranquilo, espero que a minha mão não me deixe, está doido, olha lá, olha lá o dano, estou fortíssimo, olha, o que é, oh, é bom meu, é bom, isto é muito bom, olha lá, não vi nenhuma receita com isso, portanto, comi direto, cebolas e o caraças, coisa está, está bonita, cebola 6, deixa ver, aqui, salada de legumes, 11, dá, é bom, vamos querer, como, saudinha, andas só aí na fast food, Mais cola Olha, taradinho do rapaz, vamos aqui Estuminha de Jeová outra vez, meu, e eu disse, nós encontraremos no céu 56 e você renascerá em pureza, eu não sei o que isto significa, Já da outra vez eu falo qualquer coisa e o número de um quarto O que é que eu apanhei? Água Água dá fome, está certo Água dá fome Muito bem, viram amigos, estamos sempre a aprender Boa, era um quarto com chave What the hell is this, meu Deus, o que é esta porra? Acaraças Bora Tá, mano, tá a mandar chiquitadas E aí, estou a falhar tudo Acerta, caraças Boa, 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 boa medo, boa medo Ai, que bicho Espera aí, eu estou a ouvir um barulho estranho Ó, este barulho sempre teve aqui Não sei o que é isto Bem, deixa eu ver aqui Tomar um curativozito Não, tá bom Meu, eu já tenho muitos objetos, faria, era mesmo muito bom eu poder subir lá para cima Ó, estão a ouvir, parece que estão a cortar não sei o que Boa, grande porrada Já foste Analgésicos Vamos quase a chegar ao final deste episódio Infelizmente Infelizmente para vocês Porque eu vou continuar a escar Estou a fazer isto assim meio seguido Ora bem Ahm Secretaria de Saúde 35 Deixa-te a contar Ah, vou tentar consertar este Bora, bora, bora Tem gerador Dá para Não dá, caraças Não dá Ah, eu acho que deveria Será que eu devia estar sempre Em todos os andares a consertar as coisas Ah, meu Eu não sei Viámos um cano Olha, foi o que a gente carfetou É igual Farinha 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 Deixa-te ver se a farinha está aqui em alguma das receitas Poderia estar nas outras Estás vendo, aquelas mais avançadas para baixo Então eu vou tomar isto Ahm, grãos de café não está em nada Vamos tomar aqui A maçã está nas frutas O cogumelo Eu não sei se ele está Se ele é considerado em alguma das frutas A água não está aqui em nada Pois não Ah, vamos tomar as águas Os analgésicos Ah, eu acho que há aqui Exatamente O antídoto Não sei bem para que é que isto Mas Vamos criar isto Curar o envenenamento É porque alguma coisa nos pode envenenar Estás a ver Deixa-te ver aqui mais alguma coisa Que eu possa O pão é preciso O álcool O álcool não serve aqui para nada Serve, serve para isto Pronto Só servia aqui para os kits médicos Mas eu não vou Não vou estar a desperdiçar Os kits nisso É pena este elevador Porque eu agora realmente queria fazer coisas lá em cima E Estar a subir Não É nada interessante Não, não Não ia dar Bom amigos Nós vamos ficar por aqui Muito obrigado por terem assistido Espero que estejam a curtir Um grande abraço para todos vocês E se curtiram Não se esqueçam de deixar o vosso like Até mais Tchau Tchau Tchau